gente deu alô canabete de novo abaixou o preço dos cardigans que era aí de 40 reais foi pra 25 esses cardigans compridos de tricô olha que lindo 25 esse aqui também sendo que vai ter em outras cores o bode o bode princesa esse daqui também 25 reais esse com um neon tem de outras cores também né azulzinho maravilha gente aberta é doida por fazer correio a 100 reais você escolhe 100 reais em mercadorias e você recebe na sua casa em qualquer lugar do brasil onde o correio vá instagram e na descrição do vídeo que mais que baixou tudo olha baixou 30 reais 30 esse cardigan super comprido de flamê né flamê olha aquela blusinha 25 esse cardigan esse cardigan com listinha também 25 reais deu a doida mesmo na bet vamos ver se aqui esse também 25 30 esse 30 a ataque ao flamê né ele era quanto ele era 39 reais foi pra 30 a blusa era 40 foi pra 30 e aqueles laram quanto 40 40 foram pra 25 esse cardigan listradinho era 45 45 foi pra 25 e aqueles ali tudo 25 a blusa colorida 20 reais aquela primeira olha que linda olha que linda olha isso e tem kimono de 20 que eu já vou mostrar olha a blusa 20 e o kimono olha 20 ai esse é aquele que parece estar com encharpe no pescoço é o brilhão brilhante lá tá mas também tem mas também é super assim tem essa parte aqui olha bem rica na frente que cai assim olha que lindo e os tamanhos e veste até um 46 né aham esse aqui também 25 essa colorida tá então essas são as ofertas e deu a doida e quanto do nada o estoque e aquele ali de oncinha que tem vermelho e tem beijinho qual que é aquele 25 qual que é ele vou mostrar que adorei essa cor vermelhinho e o fundo off olha isso gente 25 maravilhoso hein lembrando aqui é tricô moda tricô tá bet modas tricô olha as cores que vai ter dele aqui ó tá e essa daqui é quanto 25 25 vamos abrir uma abrir uma essa aqui é aquela que tem a pérola né e isso 25 reais essa blusa olha tem uma pérolinha aqui embaixo também parecendo até que tem um bolsinho e olha que linda 25 reais e vai ter todas as cores e não a de neon agora 25 também opa eu caí aqui aí essa vai ter no verde né e essa amarelo e branco olha olha lá que lindo todas as cores e laranja 25 mostra uma branquinha dela eu tô achando tão legal olha essa gente toda coloridinha 25 olha que lindas olha com branco que lindinha que ela é super comprida aham qual mais essa aqui tá quanto 25 todos os cardigans 25 todos os cardigans 25 inclusive o pipoca gente olha pipoca era 35 40 né era 42 foi para 25 porque deu a louca na bete e essa blusa aqui tá quanto e essa blusa aqui tá quanto olha essa com esses losangos essas cores lindas 25 agora aquela ali que eu ia mostrar acabei não mostrando essa aqui cinzinha essa 25 também 25 qualquer cardigan aqui na bete modas 25 reais a não ser só aquele de flamê que tá 30 né os outros todos 25 que mais que mais aquelas coloridinhas ali listadinhas é o mesmo dali disso é o mesmo dali então tudo 25 aqueles olha as cores que tem deles olha gente as cores deste cardigan esse aqui também qual ah não acredito esse foi para 25 25 gente olha isso grosso fechado 25 reais comprido e que veste um 46 né é tamanho único que veste aí até 46 aham e vai ter cores dele né olha lá vermelho branco não é aquele ali ó vermelho branco rosê marsala marsala e o caramel e o caramelinho que é esse aqui né aham 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 olha o rosê que lindo ali ó deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem olha o rosê aham tem mais alguma peça de 25 olha as cores desta blusa aqui olha as cores que vai ter olha isso gente bom dia bom dia esse aqui tem outras cores tem tem o preto tem o preto tem o preto não acabou eu tinha tem outros modelos minha gente esse tá quanto 50 esse é o bode né de 25 esse é 25 também não o bode é 30 reais 30 esse é 25 né 30 reais todos os bodes 30 reais ah é 30 o bode gente mas eu teria que ter outra cor não e essa daqui de coração tá boa e essa de coração é quanto isso essa daqui é 50 reais 50 reais é flamê aham isso mas menos cabelo mas as cores básicas cabelo rapidinho tem aquele abotoadinho né cadê aquele abotoadinho de 25 é esse aqui isso esse é 25 esse é 25 tá então até agora gente o bode que é 30 né esse e aquele lá de princesa que eu tinha mostrado que eu errei mas vou consertar aí vou deixar em cima aí na edição de vídeo eu já conserto qualquer bode 30 reais mesmo assim tá um preço excelente olha que lindo aham as blusinha básica que é 25 tá esse aqui tá quanto 45 45 mas ela é no elastano não é vou pegar outra pra ver 45 essa New York porque a outra é quanto a outra é 54 mas é no flamê tem pele no capuz é diferente diferente essa é 54 flamê com pele no capuz e essa é quanto mesmo 45 sem pele e no elastano então tem flamê tem elastano certo todos os bolsos e todos os gostos que mais que mais ai eu amo essa blusa essa flamê né flamê e tem várias cores dela né várias cores olha gente 25 esta 25 também o cardigan de flamê aham tem uma arara aqui cheia tô vendo algo de brilho aqui o que que é isso com brilho cropped está quanto? 10 reais 10 reais os cropped ela vai pegar um pra gente ver ó croppedzinho tá usando muito né esses lurex 10 reais uma graça eles esticam né olha esse ai é grandão esse veste 46 a alcinha é mais larga é veste 46 esse ai serve em mim com certeza aham que mais hein que mais que mais o vestidinho tá quanto? o vestidinho tá 45 45 esse vestidinho todos os vestidos 45? ó vestidinho 45 e esse de manga comprida 49 esse que tem a manga comprida e a manga dele olha princesa 49 gente aproveita esses preços cardigans de tricô por 25 reais mais algum pra gente mostrar? ó New York esse aqui ó New York em marsala e em vermelho aham ó tem azul olha esse daqui tá uma graça também e aquela blusa de coração ai olha o azul marinho que lindo que lindo aham esse é o de 54 flamê e pelo capuz aquele de coraçãozinho que eu queria mostrar eu sempre mostro que eu acho ele tão bonitinho tem bastante dele ou tá acabando? não tá acabando tá acabando gente mas eu eu insisto em mostrar olha quanto? segura ele pelo ombro assim isso quanto? 25 25 ah meu Deus tá bom então então vou encerrar o vídeo agora mostrando os manifis ah lembrando que tem saída de praia né? por isso que tá liquidando que vai entrar verão agora saída de praia no momento a partir de 7 reais né? sim no atacado entrega no ônibus faz correio apenas 100 reais qualquer lugar do Brasil você pode pedir pelos correios tá? e esse bode só que eu errei o preço no começo que eu falei que era 25 e a 30 tá bom? beijos até o próximo